Fala galera, beleza? Como é que vocês estão aí? Tudo em ordem? Bom, sejam todos muito bem-vindos ao canal Xalão Centro Motivo Muito prazer, eu sou o Maicon Galera, é o seguinte Revisão corretiva de um Nissan Versa 2019 1.6, 16 válvulas Esse carro tem 84 mil quilômetros, galera, 2019 O cliente ganha através do canal do YouTube, tá? Esse carro tá com dois problemas Um, falhando em alta, tá? Ele descende a luz de gestão e cai a rotação Tá falhando E dois, super aquecendo, tá? Começou a fazer uns barulhos estranhos de tanto que esse carro aqueceu, tá? Tem que torcer pra ele não ter queimado junto do cabeçote, tá? Mas a princípio o óleo tá tudo tranquilo Opa, sai da luz aqui O óleo tá tudo certo Sai da luz aqui, galera, tudo tá ruim pra vocês A princípio o óleo tá tudo ok, tá? Mas assim, ele fez um furo no radiador, galera Esse carro tá com um furo grande no radiador Não sei o que aconteceu, tá? Então a gente vamos sacar o radiador dele Vamos trocar o radiador, tá? Porque eu acho que aquele ali não tem corceio Com certeza, porque foi bem na colmeia, entendeu? Então eu vou desmontar a vela, bico Eu acho que até a sonda lambda desse carro a gente vai trocar Pra quem conhece Nissan Versa É crônico o problema de sonda lambda, tá? Então Já rastrei com o scanner e tudo certinho Eu vou deixar um vídeo pra vocês aí Pra vocês verem o furo Que ele fez no radiador em sequência Que eu mostro pra vocês Bom, senhores Como que a gente vai fazer aqui? Esse radiador é chatinho de tirar, tá? O que eu vou fazer? Primeiro eu vou ter que desmontar a frente aqui Esse acoplamento todinho dele, tá? Assim que eu desmontar aqui Dá pra gente ver que é nítido Que já foi mexido no radiador Carro novo, galera Já foi mexido, tá? Os parafusos não são originais Bom Eu vou dar espaço aqui, galera Vou desmontar ele aqui Assim que a gente ter acesso ao radiador Eu mostro pra vocês, beleza? Vocês estão achando aí que esse vídeo de mecânica é fácil, né, galera? Complicado, hein? É complicado Ó, pra gente ter acesso às velas, às bobinas Tem que desmontar tudo aqui, tá bom? Mas é isso aí Bora lá que o dia tá apenda começando Vamos lá Bom, galera Vamos lá mostrar pra vocês Dá um trabalho, tá? Dá um trabalhinho, viu? Tirar ele aqui Mas é tudo tranquilo, ó Já tive que tirar o protetor de cima aqui A carenagem Você vai soltando tudo certinho Agora, pra você soltar o radiador Tá? O que acontece? Ele não tem parafuso nenhum Ele é apenas fixo No conversor, tá? Aqui, ó No conversor não No... Eita, esqueci o nome No condensador, tá? Do ar-condicionado Bom É... Vamos lá Esse aqui é o radiador traseiro O condensador vai encaixar daqui E encaixar daqui Tá? Assim que você encaixa ele Ele tem essas travas aqui embaixo, ó Onde você fixa ali no condensador E essa trava aqui, ó Tá? Você travou o radiador nele Ok? Agora... Pra você tirar o eletroventilador Que é a famosa ventoinha, ó Ela ali, ó Já tá fora também, tá? Galera Barbada Apenas encaixada Tá vendo aqui, ó? Ó Essas encaixas Essas chavetinhas, ó Você vai fazer o quê? Você vai soltar, ó Tudo certinho Aí você vai abrir aqui, ó Ó Essas travas Ele tem trava dos dois lados, ó Assim que você fixar a trava pra baixo Você puxa um Depois puxa o outro E tira ela pra fora Bacana? Ele furou aqui, ó Aqui, galera, ó Esse carro tá esquisito, viu? Tem umas pedradas Sei lá o que aconteceu aqui, ó Foi bem aqui, ó Que furou, ó A câmera ajudasse, né? Ó Tá vendo, ó Bom Vamos ver Vou jogar isso aqui na mão do cliente Vamos ver o que ele fala, né? Agora eu vou Bom, senhores Vamos lá Como que a gente tá aqui no Versa Todo desmontado Dá trabalho, hein, galera? Dá um trabalhinho, viu? Bom O que que vai ser substituído? Limpeza dos bicos e injetores Vou mostrar pra vocês Que o bico tá bem feio, tá? Vou aproveitar Vou dar uma limpada nas válvulas Olha aqui, ó A situação das válvulas Tá sujas também, tá? Troca das velas Troca da sonda, tá? Limpeza do corpo Radiador Tudo, galera Deixar ele top Olha a situação dessa vela desse carro aqui, ó Ela é de iridion, tá? Mas olha a situação Ó Tá bem aberta, tá vendo? É original Já tá na hora de ser trocado, ó Beleza? Combina aparentemente Tá tudo certo Essa aqui é a sonda Pré-catalizador, tá? Ó Como ela tá branca Branca, branca, branca Essa sonda aqui é a que manda Programação de AF O tanto de combustível que vai, tá? Galera Aprende uma coisa Nissan Versa Qual que é o problema do Nissan Versa maior? Deixa eu limpar a câmera aqui Pera aí Boa Galera Nissan Versa Tem problema crônico De, ó Sonda Lambda, tá? Eu pego bastante Aprende uma coisa Uma dica rápida aqui do Shalom, galera Se esse carro você tiver em alta velocidade Ele começar a perder velocidade Falha Ah, psicar luz de injeção Troque a sonda, tá? Rude pegar Se esse carro tiver apenas acender luz de injeção E dar sonda 2 Ele queima a resistência da sonda 2 Que é a pós-catalizador, beleza? Então aqui Já tá no KM Vamos substituir ela Olha ali que eu vou mostrar pra vocês, galera O radiador Eu não sei o que o cliente vai fazer Mas já já eu mostro pra vocês O que vai ser feito, tá? Tirei a carenagem dos bicos, tá? Olha aqui, ó Olha a situação desses injetores, meu amigo Tá vendo, ó? Um carro com 90 mil quilômetros, ó Olha o corpo Todo sujo, ó Tá vendo, ó? Isso aí Vou ver se ele quer trocar até o filtro de ar também, ó Tá? Isso aí, galera Assim que a gente resolver aqui Eu mostro mais pra vocês Bom, senhores Como que a gente tá? Tamo numa correria braba, ó Tô na Toro ali E venho aqui Tô ali e venho aqui, né? Bom, no centro, galera O que que eu vou fazer agora, tá? Vou limpar as guias da sede das válvulas Vou dar uma geralzinha Dar um tapinho aqui Uma limpadinha Bom, chegou as peças, tá? Eu botei aqui pra vocês verem Olha aqui, ó Olha uma vela E outra coisa, galera Galera, as velas são original Nissan, tá? Pra você ver que a vela original Nissan É NGK, ó Tá? As velas foi... As peças foram compradas em concessionária Beleza? Ó, isso aí É... Galera Olha o eletrodo das duas aqui, ó Olha a diferença, meu amigo Eletrodo da nova Eletrodo da velha Rodou um pouquinho, né? É isso aí Bom A sonda lambda Pré-catalizador, galera Também é original, tá? Ó Vou deixar o código aí pra vocês Qualquer coisa que vocês dê um print no vídeo aí Tá? Pode ir lá Comprar com esse código aqui Lembrando que é pro motor 1.6, 16 válvulas Não se aplica no motor 1.0, tá bom? É isso aí, galera Vamos botar a sonda nova O brabo aqui vai gritar Doido Vai ficar top, hein? Vai ficar show de bola Bom É... Ah E os kit bico, tá? Esse aqui é apenas o Zoring Porque os bico não usa tela, tá bom? Bom, senhores O que a gente vai fazer aqui agora? Vou dar uma limpeza nas sedes Bora montar as velas Vou montar a sonda Vou limpar os bicos Assim que eu limpar os bicos Eu já mostro pros senhores Ok? É isso aí, galera Bora montar esse carro aqui Que ele tem que funcionar ainda hoje Galera A sonda já tá aqui, ó Estaladinha As velas também, ó Tudo certinho Os bicos já tá limpados, ó Tá vendo? Olha a diferença, galera Os bicos limpados Troca do Zoring Fala alta descarbonizada, galera Show de bola, tá? Do jeito que tem que ser padrão mesmo Tá? Bom É... Vou montar os bicos aqui E já mostro pra vocês Vamos lá Fala, senhores Beleza? Bom O dia já raiou E nós já começamos Montei o coletor Tudo apertado Torqueado As velas Bobina Tá? Os bicos nos injetores Tudo certinho Corpo de borboleta Limpinho Estralando, galera Tá? Tudo zeradinho Show de bola Vou montar o acabamento Pra ligar agora A flota de combustível aqui Tá? É... Aí a gente só vamos esperar o radiador Beleza, galera? Então é isso aí Vou dar uma arrepiada aqui agora Eu tenho que pegar Nos outros Nos outros Dois carros ali, tá? E... Já já mostro pra vocês Vamos lá Bom, galera Que não versa Ó, já montei tudo Ó, o eletroventilador Tá funcionando já, galera Olha lá Dá pra ver os... Ali, ó No radiador Foi soldado, tá? O cliente mandou soldar, galera Não sei se vai ficar bom Ou não, tá? Mas agora Ele não consegue trocar o radiador Ó, já ligou a ventoinha Diversas vezes, tá? Ligou Não tá mais com o ar Tá tudo certinho, galera Tô com o scanner monitorando aqui, ó Temperatura Tá ok A som da lâmina Tá trabalhando agora Tá tudo certinho, galera O carro não tá falhando mais, tá? Tá tudo redondinho Motorzinho Perfeitinho Barulhinho no motor Todo revisadinho também, né, galera? Já montei tudo aqui, tá? A correria aqui Não deu pra mostrar A montagem certinha, mas Ó Nenhuma luz acesa no painel De injeção, nada Temperatura Tudo ok Tá bom? Tudo certinho Ainda falta Ele tá trabalhando, galera Com água, tá? Momentaneamente Pra mim ver Se ia dar vazamento Ou alguma coisa assim Aí Passando nesse teste Ele já vai entrar um aditivo Pro motor, tá? Aí sim Depois A gente já entrega ele pro cliente, tá? Ó Pra vocês verem aqui, ó Ele tava dando falha de aquecimento Também, ó Nenhuma falha, tá? Show de bola Bacana? É isso aí Bom, galera Seguinte A versão aqui já tá funcionando Tá tudo certinho, ó Tá uma hora e meia aqui, ó Na lenta Show de bola É Não vazou o líquido de arrefecimento Já até botei aditivo, ó Tá vendo? Tá rosinha aí, ó Tá trabalhando com aditivo Show de bola Sem nenhum vazamento Já sangriu o sistema Tá tudo certinho, tá? Agora que a gente vai fazer, galera É Essa câmera escureceu, meu Essa câmera desfoca sozinha, galera E é nova, viu? É Vamos dar uma volta nele, tá? Vamos lá dar uma volta Pra gente pegar pro cliente Vamos lá É isso aí, galera Já andei com o Verso Até acabei esquecendo De levar vocês juntos, tá? Mas tá show de bola O carro tá andando bacaninha Tudo zeradinho, tá? Ele só tá dando uma limitada Na aceleração Em alta, tá? E não dá nada no scanner Tudo certinho Eu não tô tendo comunicação Com o corpo, tá? Então Eu já até conselhei Eu levei o cliente Levar ele na concessionária Pra ver a questão de garantia Tudo É a questão do corpo Porque meu scanner Não tá Fazendo a programação do corpo Ou ele leva lá, né? Os caras vão apenas Fazer uma programação Mas de resto O carro tá Impecável, galera Ficou show de bola Ficou lisinho pra andar Sereninho gostoso, tá? O carro ficou um teté Ficou show de bola Tá gostoso de andar Dá gosto de andar Com esse carro aqui agora, galera Tá bom? Não tá mais fervendo Não tá mais nada Não dá nada no scanner Gostou, galera? Deixa um like pra nós aí Não é inscrito Se inscreve no canal Um abraço